Glória a Deus! Sem que eu venha, história feliz, Fico a meditar com grande emoção. Nobre divêncio, que muitos tiveram, De ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também queria, ter a alegria, De ver o bem perto, eis contigo a mim. Olhar em seus olhos, serenos e menos, Que como eu seria, tão feliz assim, Tão feliz assim. Quisera eu ver, poderá seu rosto, Em coração, sabendo, que é muito bonito, Que respira a fé, também confiança, E que dará todos, com muito bem-vindo, A salvação. Ao ver as canturas, os quadros pintados, Daquilo que dizem, serão meu Senhor. Serão meu Senhor. Meu Senhor não aceita, porque está na terra, É falsa a expiração do pintor, Falsa a expiração. Não creio, não creio, Não creio, sou vencido, Cheio de amador, Sempre a ti de dor. Eu creio no Cristo, De rosto alegre, Pois creio no Cristo, Quem é vencedor, Quem é vencedor, E onde há também, Quem é vencedor? Quem é vencedor, Quem é vencedor? 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 Oh, pensado, adorado Oh, ó Jesus, eu quero ver o seu rosto O rosto de Jesus Quem te verá, Jesus Vem, Jesus, meu Salvador Oh, meu que é Oh, ó Jesus, eu quero ver o seu rosto Oh, ó Jesus, eu quero ver o seu rosto O rosto de Jesus Quem te verá, Jesus Quem te verá, Jesus Vem, Jesus, meu Salvador Oh, meu que é Jesus, eu quero ver o seu rosto E Jesus, eu quero ver o seu rosto E Jesus, eu quero ver o seu rosto Eu quero ver o seu rosto